Fala, galera! Meu nome é Henrique Alves. Sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo super especial aqui no canal para falar de lançamento da Netflix. E dessa vez eu vou trazer oito fatos sobre Law School, nova série do catálogo da Netflix. E o primeiro fato dessa lista é que Law School é um dorama original da Coreia do Sul. O segundo fato sobre Law School é que o dorama vai se passar na Universidade Nacional da Coreia e vai contar a história de alunos e professores do departamento jurídico que irão se deparar com um caso muito, mas muito incomum. O terceiro fato dessa lista é que esse caso incomum vai acabar assombrando a universidade e um professor de direito e seus alunos vão acabar colocando a justiça à prova. O quarto fato dessa lista é uma informação muito importante, pois Law School não é um dorama original da Netflix e sim do canal JTBC lá da Coreia do Sul. E aí eu já entro no quinto fato dessa lista, pois Law School foi anunciado pela primeira vez em 2018 pela produtora Gongandong House antes mesmo de ter um canal para ser exibido. E o canal JTBC só foi adquirir os direitos de Law School no ano passado. No sexto fato dessa lista eu trago o número de episódios do dorama. Essa primeira temporada de Law School vai ter 16 episódios. No sétimo fato dessa lista eu trago a data de estreia de Law School. O dorama sul-coreano chega na Netflix no dia 14 de abril. E fechando a lista eu trago uma informação muito, mas muito importante, pois Law School vai ser exibido de forma semanal aqui no Brasil com dois episódios por semana. Um na quarta-feira e outro na quinta-feira. E esses são os oito fatos sobre Law School, dorama sul-coreano que acaba de chegar na Netflix. Espero que você tenha gostado da lista. E se tem outros fatos sobre o dorama que eu não disse aqui e não são spoilers, pode deixar nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo pra você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o Robinho e KelfsTV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!